Estamos agora por telefone com o delegado Matheus Zanatta, ele está comandando a operação tóxico, nós acabamos de falar que cumpre nesse momento mandados de prisão, de busca e apreensão e também de condução coercitiva. Delegado, bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia a todos os telespectadores. Delegado, aí o Roussoui, essa operação já conseguiu prender quantas pessoas? No dia 12 houve um roubo de agrotóxico, onde levaram 4 milhões de reais, né? E o secretário de Segurança Pública já terminou, como delegado especial, eu vim aqui para dar o apoio para o delegado Bruno e delegado Céu da Delegacia Regional e também para o tenente coronel Feitosa, que é o 10º BPM, nós começamos as investigações, representamos e hoje estamos deflagando a operação em 4 estados da federação. Várias pessoas já foram presas, veículos foram apreendidos, temos aí o apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Maranhão, Polícia Civil do de Goiás, Polícia Civil do Tocantins. É uma quadrilha interestadual, só para você ter uma ideia, nós prendemos o chefe da quadrilha em Goiânia e acabamos de cumprir uma área de busca e apreensão na fazenda dele, só na fazenda tinha 12 tratores. Eu acho que tinha mais de 5 milhões de máquinas na fazenda dele e estamos dando continuidade aqui na operação junto com a Delegacia Regional e com o 10º BPM, tendo como comandante o coronel Feitosa. É uma grande operação, delegado, que envolve aí muitas, as polícias dos 4 estados, a Polícia Rodoviária Federal, o pessoal aí de Uruçuí também dando esse apoio. Com a prisão dessa pessoa que você acabou de citar em Goiânia e esses bens apreendidos lá avaliados em mais de 5 milhões de reais, a polícia já tem certeza de que se trata da mesma quadrilha que no começo do mês de novembro, no dia 12, tentou fazer esse assalto na fazenda Serra Branca, em Uruçuí? Com certeza, já está confirmado. A quadrilha que nós estamos, a quadrilha interestadual que nós estamos fazendo a prisão e pagando a operação hoje foi a quadrilha que fez o roubo na fazenda Serra Branca e todo o produto subtraído foi recuperado. Foi recuperado, várias armas foram apreendidas e várias pessoas presas. E agora continuamos as diligências para fazer mais prisões durante o dia de hoje. Nesse caso da Serra Branca, delegado Matheus, a gente teve a informação no dia do assalto que eram cerca de 15 homens fortemente armados que invadiram a fazenda, renderam mais de 30 funcionários da fazenda Serra Branca, obrigaram os funcionários a carregar esse material que são os defensivos agrícolas nesse caminhão e o senhor fala em várias prisões. Então, com a ação das polícias em vários estados, ainda não há para dizer, nesse momento, não dá para dizer nesse momento, quantas pessoas efetivamente já foram presas nessa operação. É, isso mesmo, mas eu posso informar e ter uma certeza de que a grande maioria, a grande maioria das pessoas que participaram estão presas, inclusive o mais importante, que é o chefe do bando, né? Que nós estamos agora quebrando um braço da organização criminosa, que é o chefe do bando está preso já. Eu queria agradecer ao delegado Matheus Anatta, que é da Delegacia de Entorpecentes, está dando apoio nessa investigação e no cumprimento desses mandados de prisão. Obrigada, delegado. Um bom dia para o senhor.